Furacões acontecem em áreas de baixa pressão atmosférica e sua destruição é 10 vezes maior que a bomba atômica de Hiroshima. Fenômeno típico de verão, um furacão, ciclone ou tufão se forma nas águas quentes do oceano, em certas condições, como temperatura da água igual ou maior que 26,6 graus Celsius em uma profundidade de 50 metros, quantidade suficiente de umidade atmosférica e tempestade tropical com ventos fortes. Quando o ar quente entra em contato com a superfície do oceano, isso provoca a queda da pressão atmosférica e se forma um espiral de ar frio. Esse ar, instável e carregado de vapor d'água, forma nuvens e produz tempestades que aumentam de intensidade na proporção do calor e da umidade. Movendo-se a cerca de 30 quilômetros por hora, geralmente de leste a oeste, essas tempestades têm diâmetro que varia de 300 a 1.000 quilômetros, podendo durar uma semana e percorrer milhares de quilômetros. A escala Safir-Simpson tem cinco níveis. Chuvas torrenciais com ventos de mais de 117 quilômetros entram na categoria 1, e os que passam de 250 quilômetros por hora entram na categoria 5. No epicentro, o olho do furacão forma uma coluna de ar de 8 a 100 quilômetros de largura, mas suficientemente calma para permitir o voo de um pássaro. O ciclone começa a se dissipar quando toca a terra ou em contato com águas mais frias. Para muitos climatologistas, o aumento da quantidade e intensidade dos ciclones é causado pelo aquecimento global.